Hehehe, quem fala quando dá chupeta, eu estou ali, uma daquizaca pra eu, viu? Quem veio aqui em casa hoje, sabe quem foi? O João, querendo enviar minha jumentia Sebastiana. Só que ele não trouxe o quê? O milho, meu milho, olha, não trouxe. Aí eu peguei, João, pra você enviar minha jumentia Sebastiana, você tem que trazer o milho. Aí ele pegou, foi na bodega, comprou um quilo de milho, voltou, aí eu peguei, mandei ele lá pro saicado. Ficar um pedacinho com a minha jumentia Sebastiana. Aí eu fiquei imaginando, será que tá rolando um crime, hein? Entre o João e a Sebastiana, a Sebastiana e o João, o João e a Sebastiana. Vocês tiraram as cocruzão de vocês se tal não rolando um crime, hein? Eu sei não, hein? Mas ele foi. Hehehe, 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 João, hehehe, 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 hehehe. Obrigado.